Olá, minha gente, boa tarde. Pois é, então, a grande Paraíba é uma terra maravilhosa, uma terra de povo bom, um povo trabalhador, um povo decente, mas é claro que frutas podres aparecem nos cestos de frutas mais bonitos. E lógico que lá na Paraíba não poderia ser diferente. Então, lá temos inúmeros vereadores, prefeitos, deputados, pessoas assim, que também não valem o feijão que comem. Hoje, curiosamente, me chega às mãos aí uma matéria de um site www.wscom.com.br, onde um vereador assiste a um caminhão de entrega de merenda escolar sendo utilizado para fazer uma mudança particular. Então, o vereador da cidade de Baiô flagra esse caminhão de merenda sendo usado para essa mudança particular. É claro que isso fere todo e qualquer conceito de decoro. E esse vereador do município de Baiô, Adriano Martins, do MDB, em suas redes sociais, denunciou dia 17 de 2, de 19 agora, poucas horas atrás, denunciou esta ocorrência, esse abuso de poder no desvio de um caminhão que é de utilização para a rede municipal no transporte de merenda escolar com a destinação imprópria de recursos públicos e agora sendo utilizado esse caminhão para carregar móveis e fazer uma mudança particular e especialmente na casa de quem? Aí é que fica bem interessante a história, na casa da mãe do prefeito Berg Lima. O prefeito Berg Lima é um homem que já deu o que falar, o povo lá da Paraíba já está bastante indignado com esse tal Berg Lima. Ele é uma figura bastante controversa, já apareceu em várias situações e ele mostra que realmente ele não entende a, digamos, a propriedade municipal como sendo algo que seja interessante. Não, de jeito nenhum, a propriedade municipal, ela é, digamos, é para utilização desses, dessa gente, né? O próprio Berg Lima já tinha sido afastado da prefeitura de Baiô, mas ele foi, o afastamento dele foi cassado pelo Supremo Tribunal de Justiça, então, mas ele acaba tendo a sua prisão mantida pelo pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba. Então, quer dizer, o Berg Lima, ele reassume o seu cargo apesar dos pesares, né? Ele foi afastado, reassume o cargo e tal, quer dizer, esse Berg Lima, ele é uma figura que a gente acaba por ver que, digamos que o povo tem o governo que merece, né? Esse cabra, ele já vem aprontando, isso já não é de hoje, já faz tempo, mas de qualquer forma não dá para você ter uma, digamos, dormir tranquilo vendo essas situações. E esse vereador resolve flagrar esse caminhão fazendo essa mudança. Esses homens, no vídeo que aparece, os homens que estão, segundo o vereador, a mando do gestor municipal, ou seja, do prefeito, tentaram esconder o fato fechando as portas do caminhão. Porém, na função de agente fiscalizador, como é o caso do vereador, né? Porque quando ele é eleito à vereança, ele assume a função de agente fiscalizador. Então, ele deu ordens para que as portas do caminhão fossem abertas e ele, dessa forma, pôde comprovar a denúncia. Os encarregados ali justificaram que se tratava apenas de uma ação social destinada a crianças carentes do município, mas o vereador retrucou de imediato afirmando que essa foi a desculpa que acharam. Então, quer dizer, nós temos aí inúmeras situações que já envolvem os políticos da cidade de Baiô, especialmente, mas a gente vê que a Paraíba, como um todo, está muito enfronhada no crime do colarinho branco, na corrupção, no desvio, na corrupção ativa e passiva, no desvio, na formação de quadrilha, né? Veja, não é o povo paraibano, que fique bem claro. Trata-se dos políticos da Paraíba, que muitos desses políticos normalmente nem são do mesmo local. Haja vista a situação daquele ilustre gaúcho que acabou sendo o governador do estado do Rio, né? O ilustre, entre aspas, o Leonel Brizola. Então, muitas vezes o político sai de sua terra e vai perturbar em outras plagas, como aconteceu com o Brizola, como acontece com inúmeros outros e esses inúmeros vão fazer besteira no quintal dos outros. Neste caso, especialmente, não sei se o Berg é paraibano, de fato, mas uma coisa é certa. Ele está aprontando na Paraíba. E como a gente costuma ver, né? Esses políticos estão fazendo uma em cima da outra, aprontando como se eles fossem os donos do país. Por quê? Porque eles encontram o Supremo, o Supremo, neste caso do Berg Lima, o Supremo Tribunal de Justiça está aparelhado para ele. E, no caso do Apedelta, do Lula e de outro, a Caterva aí, do Barata, ou, no caso do Desadir Seu, no caso de inúmeros aí, do Ayke Batista, eles têm também o STF inteiramente aparelhado. Além disso, tem também a OAB aparelhada para dar a cobertura que seja necessária para qualquer dessas atividades, dessas atitudes que venham à tona e que tenham que ser, digamos, cuidadosamente ocultas da sabedoria popular. Ou seja, o povo não deve saber a verdade sobre situações como esta. Situações como esta terão que passar desapercebidas. O mais interessante é a gente observar que as pessoas que estavam fazendo a mudança, na verdade, são homens também, digamos, homens que trabalham com a coisa pública, provavelmente funcionários da prefeitura, etc. Mas eles se dão ao desplante de servir ao desmando de um prefeito sem vergonha, vagabundo, como é esse Berg Lima. E é lógico que não é só o Berg Lima que é um vagabundo sem vergonha, não. São vagabundos também aqueles que lhe dão cobertura, bem como os próprios, alguns, muitos dos membros da sociedade que ousam seguir e votar num canalha desse, porque é assim que esses canalhas se proliferam no poder. Eles têm votos hoje e quando eles veem que já não estão mais em condições, eles mesmos elegem seus postes, como foi o caso do apedeuta, quando elegeu a Dilma e quase vem a eleger o Haddad. Por quê? Porque, na verdade, eles não elegem necessariamente com votos. Alguns votos eles ganham, de fato, outros tantos eles conseguem comprando as urnas, fazendo com que essas urnas acabem servindo aos seus interesses. E é isso que nós temos que lutar contra. Bem, minha gente, eu chego ao final recomendando que este texto, a base deste texto está no wscom.com.br notícia, que é um site de notícias, provavelmente lá do governo da Paraíba, não sei, é um site lá. Eu não conheço esse wscom, mas eu gostei da matéria. Um grande abraço a vocês, que Deus abençoe a todos, que sejam sempre muito bem-vindos e, claro, os parabéns aqui ao vereador de Baiô, Adriano Martins, do MDB. Muito embora o MDB seja também um canalha, né? O MDB é justamente o reduto de muito bandido, mas é claro que nós temos condições de encontrar bons vereadores e bons políticos, mesmo nos partidos mais sem vergonhas que têm. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe e sejam sempre muito bem-vindos. Grande abraço, gente!